Olá, galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, diretamente dos bastidores do Colégio de Ano de Concurso em Fortaleza, Ceará, na companhia do meu amado Ruivo, Mestre do Português de Zero. Vamos falar sobre as classes gramaticais aí, seu amado Ruivo? Vamos, porque normalmente a OCP, ela pede para que você identifique a classe gramatical de determinadas palavras. As principais classes gramaticais, aquelas que podem cair em concurso público, e principalmente na OCP, são, primeiro, em primeiro lugar, o substantivo. Mas o que é o substantivo? Até hoje, ainda há quem pense que substantivo é a palavra que dá nome ao ser, que substantivo é a palavra que denomina o ser. Se é ser, é substantivo. Se é um ser, é substantivo. Acontece que o substantivo vai além disso. Todo ser é substantivo, mas nem todo substantivo é um ser. Assim, o melhor conceito para substantivo é que o substantivo, além de ser um ser, é toda palavra determinada por artigo, numeral, adjetivo ou pronome adjetivo. Repetindo, substantivo é toda palavra determinada por artigo, numeral, adjetivo ou pronome adjetivo. Isso é o substantivo. Se eu digo, então, o cantar do show, na época, da Magnificos, que ele era o Bigu, o cantar dele era maravilhoso. Você fala da Magnifico como se fosse há 30, 40 anos. Fala da banda mais atual, assim. Fala do coisa do forró, que eles ficavam chamando de vovô ruivo. Não é mais novinho não, viu? Não é mais aquela criancinha que aguenta. Hoje em dia ele não aguenta mais uma caixa de som daquelas nas costas, não. Quando ele trabalhava com o Bigu, ele aguentava. Mas ele cantava nos intervalos. E o cantar do show era brilhante. Cantar aí não é verbo, é substantivo. E por que é substantivo? Porque está determinado pelo artigo. Outra que a OCP gosta muito de cobrar é o adjetivo. Adjetivo não é só a palavra que dá qualidade ao substantivo. Não é só a palavra que caracteriza o substantivo. Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, mas aceita a anteposição do vocábulo tão. Para ser adjetivo, além de caracterizar o substantivo, tem que aceitar a anteposição do vocábulo tão. Então você diz assim. Ela é bonita. Por que bonita é adjetivo? Porque está caracterizando o pronome pessoal ela e porque você pode dizer. Ela é tão bonita. Quando eu digo, por exemplo, o velho cego estava na esquina, você diz o tão velho cego. Você não dá para dizer o velho tão cego. Então o velho está determinado. O velho tão cego. Então o velho é o substantivo e o cego é o adjetivo. Se eu inverter o cego velho, aí você não diz o tão cego velho. Você diz o velho ou o cego tão velho. Aí o cego passa a ser substantivo e o velho passa a ser adjetivo. Então a melhor maneira para você encontrar o adjetivo é saber que ele, além de caracterizar o substantivo, aceita a anteposição do vocábulo tão. Outra classe gramatical que cai muito é a preposição. Ele pede principalmente o valor semântico da preposição. Aí nessa hora, você não pode olhar só para a preposição. Porque ele diz, marque a opção em que o valor semântico da preposição está corretamente identificado. Aí destaca lá a preposição de. Se você olhar só para a preposição de, ela sozinha, por ela, não tem valor de nada. Mas ela, dependendo do contexto, pode significar muitas coisas. Então você tem que olhar para o conjunto. A preposição, mas o que vem depois dela é o que é o valor semântico. Por exemplo, se eu digo assim, morreu de fome. Se eu olhar só para o de, não quer dizer nada. Mas se eu olhar para o de fome, é a causa. Então essa preposição está indicando causa. Se eu digo, faca de prata. Se eu olhar só para a preposição de, não quer dizer nada. Mas quando eu olho para o de prata, quer dizer o que? Matéria. A matéria é o que levou para fazer a faca. É a matéria. Se eu digo, veio de São Paulo. De não quer dizer nada. Mas de São Paulo quer dizer origem. Então aí está indicando a origem. Está certo? Então você, na preposição, quando ele pede o valor semântico da preposição, seja qual for a preposição, você não pode olhar só para a preposição. Você tem que olhar a preposição e o que vem depois dela. Porque aí vai estar o valor semântico da preposição. Lembrando-se de que preposições e conjunções não têm valor sintático. preposições e conjunções só têm valor semântico ou valor semântico, que é de ligar, ou valor morfológico, quando indica a preposição ou a conjunção. Está certo? Falar em conjunção, elas se dividem em conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas, orações independentes, ligam orações independentes. E as conjunções subordinativas, ligam orações dependentes. Uma oração depende da outra para existir. Ok? Uma dica boa de classe climatical. É, Rui, o Mauro estava aqui me segurando para fazer uma pergunta, porque esta é minha. Quando é que eu vou saber, Rui, como eu nunca aprendo Rui, objeto direto, indireto, amado Rui. Você tem um resumo bem grande. Pronto, aí nós já saímos da morfologia e vamos para a sintaxe. É, adoro a sintaxe. Objeto direto e objeto indireto são complementos verbais. Então, em primeiro lugar, eles estão ligados ao verbo. Em segundo lugar, para você achar o objeto direto ou o objeto indireto, é necessário que você faça o seguinte. Primeiro, destaque o verbo. Depois, encontre o sujeito. Só depois do verbo destacado e o sujeito encontrar, é que você vai partir para os complementos verbais. Veja bem. Pare a oração no verbo. Se surgirem perguntas sem preposição, mas resposta, o verbo é VTD e a resposta é o objeto direto. Então, aquela história de dizer que ah, VTD é quem ama, ama alguém ou ama alguma coisa. Isso não dá certo. Mas se você dizer assim, Marina ama a natureza. Primeiro destaca o verbo. O verbo? Amar. Depois, procura o sujeito. Quem ama? Marina. Marina. Verbo destacado, sujeito encontrado. Para a oração no verbo. Marina ama o quê? Pergunta sem preposição. Já posso dizer que é VTD? Não. Porque eu tenho de ter a pergunta e a resposta. Marina ama o quê? Qual é a resposta? A natureza. O verbo é VTD e a natureza é o objeto direto. Agora, se a pergunta vier com preposição e tiver resposta para essa pergunta, aí você tem o objeto indireto. Por exemplo, todos gostam do show. Primeiro passo, destacar quem? O verbo. Qual é o verbo aí? Gostar. Depois eu procuro o sujeito. Quem gosta? Todos. Todos. Verbo destacado, sujeito encontrado. Para a oração no verbo. Todos gostam de quem? Ou gostam de quê? Já posso dizer que o verbo é transitivo indireto? Não. Porque tem de ter perguntas e respostas. Todos gostam de quem? Do showzinho de mel. O show... De mel não, né? Do show... Esse do show aí é o objeto indireto e o verbo é transitivo indireto. Então, quem vai decidir são as perguntas que surgem após os verbos. Mas, mais uma vez, eu ratifico. Só procure complemento verbal depois que você tiver destacado o verbo e encontrado o sujeito. Ok? Grande resumo com o mestre do português do professor Jackson Becerra. Com paciência e do outro. Hoje ele está tão bonzinho. Gente, ele respondeu a minha pergunta por isso que eu aproveitei porque eu estava me coçando aqui. Amado Ruivo, minicurso aí logo vai vir bombando também. Aulões também. Aqui também TRT bombando de sétima região aqui. Colegiado Dente vai abrir novas também agora também. Dia 29, também de agosto. E uma surpresa boa para quem vai fazer o concurso do DETRAN. Eu e o professor Renato Reis vamos começar na primeira quarta-feira de outubro primeira quarta-feira de outubro um minicurso de português e legislação de trânsito. Levando em consideração que a banca provavelmente vai ser a OCP e a OCP ela valorizou principalmente o que no agente penitenciário português e a específica. Então eu e o professor Reis resolvemos fazer esse minicurso com vagas limitadíssimas. Vagas limitadíssimas a partir da primeira quarta-feira de outubro já estão havendo os ingressos de duas às cinco e meia da tarde em cinco horas das 14h às 17h30 a primeira parte comigo e a segunda parte com o professor Renato Reis vagas limitadíssimas colégio de concursos geração concurseira precisa jogar com bezerra antenadas 24h para deixar vocês sempre se organizar as conquistas começam aqui porque ele quer ir embora ele está muito bonzinho enquanto ele vai agora eu vou ficar na lua galera obrigado amado o Ruivo galerinha é o seguinte a feita que o Ruivo foi embora quero mandar um beijão para todos vocês que me acompanham em todo lugar do Brasil em especial a galera da Chapada Diamantina a galera de São Paulo a galera de Curitiba a galera também daqui do nosso interior do Ceará aqui Cascavel o pessoal também diz fortinho quero mandar um beijo também para a Ivna para a Ivana a Ivana não para de querer pedir alô a Ivana todo dia manda um beijo eu só lembro da Ivna Ivna e também a tia da Ivna também a Luciana para quem não sabe a Luciana Maria ela é tia da Ivna ela ali ó todo o tempo meu beijo meu beijo meu beijo meu beijo tá vendo galerinha hoje estavam dizendo que você está dizendo assim se imaginar a dica porque ela não quer mais agora ela quer carreira solo mentira mentira vários comentários no YouTube eu vou mostrar para ela ai cadê a Luciana Maria a Luciana Maria sumiu sei o que mais é porque ela decidiu carreira solo então é não é não é ela que está saindo da gente mas assim galera esse é o clima daqui do colégio além de concursos para vocês aí um beijo também para o tio Poli para a tia Sá também manda um beijo também para o Rogério para o Tata Pissarra também Sá de Curitiba também a galera também lá de São Paulo sempre me acompanha olha só gente quem não poderia esquecer você também está ali também olha está vendo ali carreira solo também a Luciana Duarte mames também está ali também é isso aí galerinha mais uma vez lembrando de todos vocês geração concurseira colégio da dente de concursos antenados 24 horas para vocês sempre olha gente meu cabelo como está ficando cada dia mais bonito beleza antenados 24 horas então beijo para todos vocês vem para o Tira Dentes grandes conquistas começam aqui canal do YouTube olha galera tchau galerinha julho filhão papai te ama Jonas Zucco também beijo a minha irmã Janaína Preta amo vocês Bastião Paulinho Daniela e Nando beleza família amo vocês tchau tchau canal do YouTube inscreve-se no meu canal do YouTube alô galerinha ah beijo também com o Cafu Sul Carlos Neto beijo tchau tchau